Oi pessoal, eu sou a Letícia Radayek, eu sou professora de grafologia e também trabalho com a terapia por meio da grafologia e da respiração. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para o meu curso de grafologia. Nos próximos dias 3 e 4 de outubro, eu convido todos vocês. Agora eu vou dizer, o que vocês vão aprender lá? Você sabia que a grafologia é uma ciência? Sim, ela é uma ciência. É uma ciência que estuda através da escrita a sua personalidade, a personalidade do seu amigo, a personalidade do seu filho, enfim, das pessoas que você convive. Por meio dessa ciência, da escrita, a gente consegue identificar traços que vão nos falar e nos revelar como a pessoa é por dentro. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. A letra M, vou desenhar aqui na lousa, é uma das letras que a gente pode identificar facilmente algumas características da pessoa. Neste caso, a primeira ondinha significa o quê? A forma como a pessoa se enxerga, a própria forma de ver a si mesmo. A segunda ondinha seria a forma como a pessoa vê o quê? A família, as pessoas que estão próximas dela. E a terceira ondinha seria o quê? A forma como a pessoa enxerga os demais no âmbito social, no trabalho. Ou seja, se a pessoa escrever uma letra M como essa aqui, em que esta primeira ondinha mais alta que as demais, o que poderia identificar facilmente que a gente já pode entender, não é verdade? Que a pessoa, ela se vê com mais, um pouquinho de mais importância em relação à família e em relação aos demais. Ou seja, que ela se valoriza. Provavelmente, uma pessoa que tem esse tipo de letra M, ela tem uma boa autoconfiança. E se a pessoa escrever um M como este aqui, com essa segunda voltinha maior, seria que ela valoriza bastante a família dela, que faz uma diferença para ela, é muito importante. Então, aquilo que a família disser, como se relacionar, vai fazer a diferença. E se a pessoa escrever, então, um M assim, como muitas pessoas também escrevem, identifica que é muito relevante o que as outras pessoas pensam a respeito dela. Então, aqui está. E essa forma é alguma das características que a gente consegue identificar por meio da escrita. Então, eu convido vocês, venham fazer. É um curso muito interessante. São dois dias, sábado e domingo, das 9h30 até as 18h30, no Tatuapé. E o meu contato é contato. É contato.arroba.leticiaradayek.com.br ou acessem o meu site. Lá vocês vão ver o depoimento de alunos que já participaram do curso e que contam a experiência. Eu, como professora de Grafologia e também sou formada em Programação Neurolinguística, tenho aliado ao meu curso um treinamento de uma maneira muito eficiente. Como vocês viram, a forma de explicar torna-se mais fácil. E também existem vários recursos durante o treinamento para que esse aprendizado seja prático, fácil para você entender e aplicar no seu dia a dia. E então, o desenvolvimento, a prática, se você quiser se tornar um grafólogo como eu, eu te ajudo. Eu tenho todo o prazer em te ensinar e te ajudar também a ingressar na Grafologia. É uma ferramenta incrível e que pode ajudar muita gente. Os psicólogos, os professores, ela pode atuar aliada. Tá bom? Muito obrigada e espero ver vocês. Até já!